Olá, criaturas e criaturas, eu sou o Zé Douradinho, trazendo mais um vídeo pra você, né, ajeitando a mudança, na saga da mudança, a Dom Maria ajeitando ali, né, vendo o que que é, o que que leva, o que que joga fora, a chama essas duas peças, aliás, ela achou, né, e você que tá assuntando aí, vê se você assunta aí, vê se descobre o que que é isso, olha aí, duas peças, elas tem muita relação uma com a outra, e eu quero que você dá uma observada aí, pra ver se você descobre, enquanto nós não fala o que que é, olha, tem tampa, olha, olha, que tem bonitinho, o que que é isso, cheio das pontinhas, aqui é um prato, ela é grudada, não é uma peça só, mas é grudada, feita em Curitiba, no Paraná, já estive dando um olhado no bieta aqui, essa aqui foi feita em Curitiba, né, bem interessante, cheio das pontinhas, será pra que que serve isso, hein, criatura? Que que será isso? Agora mesmo nós conto pra você, ela levou um tombo aqui, dá-lhe uma capotada, amassou aqui, mas tá bom, é essa aqui? Ah, essa aqui é fácil, é Curitiba beber leite, ué, ué, comer leite no prato? Ó, mas que tanto de Curitiba, é Felipe, né, um monte de Curitiba emendado, uma gaota? Vamos, seja lá o que for, é uma obra de arte, né, feita de madeira, uma peça só, tudo igualzinha, né, parecendo, ó, aí, mesma coisa, mesma coisa, uma coisa, agora eu acho que, né, primeiro, 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 você que é mais entendido, essa aqui não tem o bieta não, né, a Niqueta já saiu daqui, você que é mais entendido aí das coisas, você já sabe o que que é isso, então corre aí nos comentários, já deixa aí, conta pra mim, vai ser o primeiro, contar o que que é isso, que peça é essa, que na jantar, pode mostrar pra você o que que é isso, viu, gradador? Esse aqui é do seu menor, viu, é da casa do seu menor, já entramos em contato com o pessoal, com a família dele na Espanha, eles disseram, disseram eles que é pra nós guardar o que tiver condição de guardar, né, mas aí eu resolvi, afinal, então, além de guardar, eu vou fazer um vídeo, né, pra mostrar, né, porque, às vezes, muitas vezes, o pessoal não sabe, tem muita coisa, além disso aqui, tem outras coisas lá, que nós vamos mostrar pra vocês, você vai acompanhando aí nos vídeos, vamos descobrir o que que é isso, já descobriu, igual lá diz o outro, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, aqui tá o segredo, o que que é aquilo lá, eles vão abrir, tchan, 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 ó, que 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 é isso, dadadinho, tá dando pra perceber, não, ó, que é isso, aqui, ó, isso, é, a gente tem muita gente que não sabe o que é isso, né, cachimbo, aqui tem cachimbo mesmo pra dar com pau, né, cachimbo com borra, né, aí tem muita gente que vai ser, ó, nossa, mas ele pitava, ele pitava, graças a Deus pitava, né, muitos anos que ele pitou, né, pitou, chamava de cachimbo, é, quem pita cachimbo é, quem é cachimbeiro, né, isso mesmo, e aí ele fez uma consulta, né, e o médico receitou pra ele, ele pitava o dia inteiro, cachimbava o dia inteiro, aí o médico falou pra ele que ele não podia cachimbar mais, e ele largou, de uma hora pra outra, com tantos anos de vida que ele tinha, ele largou de uma hora pra outra e nunca mais mexeu, e a Dom Marinho pegou essas coisas dele e guardou, né, ele achou até, né, outro dia, né, pouco antes de morrer, ele perguntou ao Dom Marinho, e ele falou, olha aí, você jogou os meus cachimbo fora? Não, tá tudo guardado, aí ele ficou feliz, mas nem quis saber aonde tava, mas aí, agora, vamos ver quem vai ser o guardião, né, dessas peças, né, eu não entendo muito de estranho, né, não sei, né, o valor, de que, né, mas é uma, sei que é uma relíquia, cada um é uma obra de arte separada, tem um lote de modelo, né, e eu sei que é fazedor de cachimbo, outro dia mesmo, eu tava vendo um vídeo, né, de um fazedor de cachimbo da Espanha, da terra dele, provavelmente aqui vai ter cachimbo, é, feito lá, feito por esse rapaz do senhor lá, que fez os cachimbo, não repara não, que é a mão, tá na jujeira, tá na vida, eu tô ali agarrado, mexendo ali com a coiseira, né, também, mexendo com o óleo, motosserra, aí, o trem, não é, não dá pra nem de lavar as mãos, aí, a do Marinha mostrou os cachimbo, então, vamos mostrar, gravar pra mostrar desse, né, nesse vídeo, já, bem de jeito, aí, mas o que que tem a ver esses cachimbo aqui, Zadradinho, com o que é o trem lá, você tem uns que é mais ou menos igual, interessante, né, aqui, ó, uns de madeira brilhante, né, opa, eu deixo esse trem cair, ó, uns de madeira mais brilhante, é um modelo meio diferente, tem esses assim, mais fosco, mas, mas malacabado, malacabado é maneira de falar, viu, gente, mas isso aqui, eu acho que é a própria arte, né, bom, então, o que tem a ver, a relação com isso aqui, com aquilo lá, porque que lá, isso aqui é um porta cachimbo, os dois, né, ó, vai botando assim, ó, ó, vai pegando os cachimbo, ó, e vai põendo eles aqui, ó, pegar mais aqui, né, né, encher, que depois nós fala de cada um deles, fala de cada um, não, nós mostra, né, porque eu falo, não é só falar nada disso aqui, não, aí, ó, tem cachimbo de todo quanto modelo, aí, aí, tem cachimbão, cachimbinho, todo tipo de cachimbo, e aqui dentro, o que que é bom, aqui dentro é o lugar de guardar as outras coisinhas, né, eu vou te mostrar aqui uns trenzinhos que guarda aqui dentro, né, ó, e aí, ó, tá sujo, né, tem uma limpada só no pratinho, mas aqui, ó, e aí, bonitinho aqui, né, chique, né, brilhante, tem cachimbo pra tudo quanto é ocasião, né, modelo, e aí, nós vamos ver quem que vai ser o guardião desse, dessa cachimbada, aqui, ó, e que invocadinha, esses aqui é, vai, mostra lá, mostra, aí, ó, esse é, foi com ladinho aqui que eu falei com você, mal acabado, mas é a própria arte que é assim, ó, ó, tem uma parte que é bem acabada, e depois aqui dá um estragado, né, muito chique esse trem, vão virar mais aqui, que acabou, acabou o recurso de guardar cachimbo, dá só pro cachimbo pra ter, ó, aqui, encheu, ó, vazia, o prato de cachimbo, né, vamos agora, então, corta isso aqui pra lá, vamos trazer a outra pra cá, aqui, mesma coisa, ó, você põe um cachimbo pra lá, ó, pra lá, não, pra cá, tá aí, ó, que o outro naquele estilo, já foi quebrado, né, sabor não, mas, tem, é muito aqui ainda, ó, mas, o cabo encheu, o suporte encheu, mas não sobrou o cachimbo que ainda, ó, tem uns fininho comprido, vamos deixando aqui de fora, aqui, vamos chocar essa cachimbo pra cá agora, vamos dando aqui, sorte, né, esses aqui tá sem as ponteiras, aqui tem ponteiras sem cachimbo, cachimbo sem ponteiras, e aí, ó, de acordo com a, ó, com gosto, preferência da hora, né, já vai, vai, vai ganhando aí, põe nas ponteiras que ele, que ele quer, agora vem uns na saca, ó, tem uns no, nos embornados, no saquinho, né, ó, se aparentemente, pra quem não entende nada que nem nós, é, tudo a mesma coisa, né, mas pra quem conhece da arte, é diferente, deixar, agora, essa saca não necessariamente é a mesma coisa, né, aí, é, mas, como é chamado de ninguém, Mastercraft, Mastercraft, não, é, Mastercraft, Pips, Pips, é, olha, uns esborrachados, volcados daqui, esse é curtinho, né, precisa que esse carrinho viudinho do, do Mr. Bean, vamos botar esse no lugar, vai que essa aqui é desse modelo mesmo, né, vamos dar ele dentro do saco aqui, que esse aqui foi ele que guardou, então, quem sabe o saco tem alguma vez, com, com a marca do trem, né, com o modelo, né, outro, outro saco também, esse aqui tá sem nome, o saco, vamos ver, ó, ah, esse aqui tem uma ponteira, que tem, ó, que tem um nome aqui, plumbi, plumbi, ó, e olha, tá vendo, ó, tem uns mais empinados, tem uns mais retos, você que é cachimeiro aí, que é colecionador, que conhece aí, deixa aí pra nós, explica pra nós aí, a, que cada um aí, dá uma olhada pra nós, né, ver que que, até questão de valor, assim, nós não estamos muito preocupados com isso não, porque nós não vamos vender isso, né, mas só pra saber o que que é, a importância de cada um, mais um aqui com, opa, mais um com saco, saco aí, ó, B, 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 tem escrito aqui, ó, brit, britang, 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 best, bria, ah, né, briaste, né, sei como é, né, mad, inglande, mad, inglande, é, é, feito em Inglaterra, esse aqui, ó, ó, plumbi também, tá vendo, bicho, é, aqui pra nós, ele fala assim, né, tudo importado, mas tem que ser mesmo, o homem era espanhol, hein, e pra ele era nacional, espanhol, lá nas Europas, né, veio pra cá, aqui pro Brasil, tá vendo aqui, é tudo importado, né, eu acho que não tem nenhum brasileiro aqui não, brasileiro, vamos deixar mais esse aqui, ó, é agora, aquilo é do BBB, agora esse aqui é GBD, é outro, ó, tomou-se cinza em mil oitocentos e cinquenta, mais de inglande também, olha, esse aqui é invocado, ele é quadrado, quadrado não, é cheio de quina, as outras duas não dá, esse aqui, o cabo dele é de quina, olha, você vai lá, mostra esse aqui, o celular tá preocupado com os lados do fundo, ó, meu Deus, aí, ó, invocado esse aqui, né, vamos botar no saco, esse dá, GBD, isso mesmo, olha aí, ó, esse aqui, entendo o trem, também, agora, essa aqui, ó, esse aqui também, ó, o saquinho dele é mais brilhante, escorregante, né, do, do, do Will, do Will, né, London, mais de ingrande também, né, é, isso aqui, ó, ó, isso aqui tem umas fitinhas de, não são, tem uns negocinho aqui bonito, dourado, e ele muito, muito vocadinho também, né, agora eu não sei, aquilo que eu te falei, né, não sei se, a peça que tá aqui corresponde ao saco, né, se é isso mesmo, aí, pra você que, que é um colecionador, entendido aí nessa arte, não, não que necessariamente você seja um cachimbeiro, mas que seja uma pessoa que entende do trem, deixa a sua opinião, e eu sei que não é, que não entende também, quiser deixar a sua opinião, tudo bem pra nós, né, né, aí tem, o que, aqui nessa secolinha tem um, aqui nessa secolinha tem umas outras coisas aqui, aqui, ó, as ferramentinhas de trabalho, aqui, essa aqui é as ferramentinhas de mexer no trem, aqui, tá sujo, guarda, não, zinabra, tem que dar uma limpada nisso aqui, bom, esse aqui, ó, é aquele, é o pininho de, eu lembro quando nós chegamos aqui, nós andava num Excel, o carro que ele tinha, ele tinha uma toalha, né, que botava no colo, cachimbava, dirigia, cachimbando, né, e tinha uma toalha que ele botava no colo, mas um cheiro de fumo que me dói, né, e essas ferramentas, isso aqui é, parece que é pra desentupir, desentupir essa colherinha aqui, é de dar uma mexida no, no fumo, dentro do cachimbo, né, vou fazer isso aqui, ó, pegava aqui, dava uma mexida, uma revirada, que esse, o celular não quer mostrar aqui, mas tá lá, bota aqui, esse, aqui, ó, dava uma mexida no, aqui, uma fofada, esse aqui é pra fazer o contrário, é pra dar uma saltada, né, uma carcada, e esse aqui é pra desentupir, aqui, ó, você tirava, ele tirava a ponteira aqui, ó, e ó, enfiava isso aqui pra desentupir o lado, lá no, 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 epa, a desentupir ele, e não passava fumaça, ele tirava isso aqui, com esse pino, e fazia isso, isso eu guardei na cabeça, né, como é, pra que que era isso, então, vamos guardar isso aqui, deixa, vai ser uma ferramenta pra isso, aqui, outra, outro jogo, né, um pouquinho diferente, diferente, mas a função é a mesma, as três peças, a colher, o solquete, e a suvela, é o pino, né, vou guardar isso aqui, também, o que mais, tem outra coisa aqui, ah, tem um, junto com essa, né, de brinde, de brinde aqui, pra vocês aqui ver, né, um canivete daqueles, não me chamam esses canivete, que eles falam, né, são, canivete que tem uns trocentas coisas aqui, né, tem de tudo, também, ó, esse aqui também, esse aqui, eu acho que era, né, aquele que tem as outras coisas, né, sim, você compra isso aqui, esse, eu vou falar, é machinho com cadinho, né, um cabo de chifre, muito invocado, não sei, é bem antigão também, bonitinho, bonito, absurdo, tava aqui no meio, da, junto com os cachimbo também, e, pra fechar, nossa, deixa eu fechar mesmo, é, pra fechar, tchan, 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 a maior faca que eu já vi, né, olha, que bonitinho, ah, nessa aqui, precisava até arranjar um tempo pra medir aqui, e eu não sei se eu tenho uma régua, um tempo pra medir, mas, olha, olha, gente, vai chegar bem pertinho, é uma faca, não, bonita também, tem corte, tem corte, e é cabo de chifre, olha, cabo de chifre, aí, calai, ó, calai, não conhecia essa faca, não, né, eu ensino aqui pelo vídeo também, aí, pra você ter uma noção, ela é do tamanho, é, menor que o meu dedo grande, é, é pouco maior do que o mendinho, o dedinho de cá, dou, vou ver, é, tamanho do dedo de cá, dou, ah, facona, hein, só, ela deve ter aqui uns seis centímetros, seis, sete centímetros, no máximo, né, tudo, de cá, que, e cabo na ponta, né, mas eu vou medir ela, vou pegar, não, não tem nem pra medir pra ser, sete e dois, é, sete e dois milímetros, é a gigante, a facona, aí, aqui tá umas, mais umas ponteiras, é, eu acho que por hoje, é, nasce, nasce com essa aqui, né, com essa, com essa bagulha, espero que você já likeou no começo, né, se não likeou, like agora, se inscreva no canal, e, ó, olha a faca, um abraço pra você, fico com Deus, até mais, e naf, naf, neném, até.